A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O martelinho de ouro pode ser uma saída. Concessionárias, seguradoras e fábricas, inclusive, recorrem a ele quando se deparam com avarias nos pátios. O trabalho em um carro todo dura quatro ou cinco dias e custa em média mil e quinhentos reais. Nas colunas onde o acesso é mais difícil, os profissionais usam uma cola que depois de seca é puxada com uma ferramenta. A lata, claro, volta para o lugar. Serviço de paciência mesmo, porque você vai na luta com o amassado. Para poder mexer sem danificar a pintura, obra de arte. Tanto é que é serviço artesanal, né? Como se não bastasse a popular chuva de pedra, há também as inundações, que têm efeitos mais devastadores para os veículos, principalmente se vierem acompanhadas de barro. Elas mofam carpetes, estofados e revestimentos, sem contar as consequências ao motor e ao sistema elétrico. Em momentos assim, valem algumas dicas. Não tentar fazer o carro pegar na chave e muito menos no tranco para evitar o calço hidráulico, que pode danificar o motor. Se possível, desligar a bateria e depois levar o veículo com a ajuda de um reboque para uma revisão completa. Todos os óleos e líquidos precisam ser trocados e os mecânicos devem fazer uma inspeção mecânica, elétrica e eletrônica detalhada. Normalmente, quando os módulos eletrônicos são molhados, dificilmente se dá recuperação. Aí é possível que se dê perda total no carro. Bom, faça tudo isso e ainda exija da seguradora a troca de carpetes, forrações e bancos. O motivo é simples, é que se essas coisas não forem substituídas, você vai conviver para sempre com aquele cheiro horrível dentro do carro. O perfuminho pode até disfarçar no primeiro momento, mas é só depois de algum tempo que o mofo ataca. Amém.